Alguns, pra agradar a plateia, são capazes de pegar e ficar aqui até dando volta com o triciclo Só que ele não sabe a diferença quando rompe a linha de sanidade entre ser engraçado e ser ridículo Talvez o grito que você dê do povo de cima escute As vezes eles falam que a gente tem até um problema pra quê? E falam que queria ligar o mute, você não entende porque o bagulho talvez você seja foda nas linhas É que a gente fazia batalha lá, você começou a batalhar e foi até barrado pelos corquinhas Aí... Você rima e eu não vou dar xilique Porque eu vi que esse jeito de rimar, você tá pegando do hip Maluco, você não me atacou, só ficou falando, falando Falou de triciclo Aqueceu que eu sou maquisito e não é mínimo Aí é isso mesmo, porque eu crio coisa na minha mente Tá caindo na sua cabeça um raio de serpente Então, mano, vai tomar no cu Porque é tipo chorão Com a minha letra... Eu tô riscando o seu azul Arroubado Bate ele pro AJ Bate ele pro Maxito Terminou conversa Ó Ó É engraçado É engraçado Idiota Perdeu o primeiro round Fechou a cara Hum, eu tô na revolta É que tá na revolta, moleque Então vai lá e faz um rap Não fica choramigando pique o Brunovski na internet Na internet, tá ligado que é a Vila Láctea O que que eu falei? Não sei Mas aí, aquela mina é mó gata E aí? Tchim? Fazer o seguinte 19 não é 20 Federação Federação Sabe por que? Esses MC eu sigo espantando O rap normalmente tem conduta Você fala que a mina é gata e não sabe se ela tá namorando Se fosse a sua, você não ia achar da hora Você ia falar aí Fecha a cara e vou embora Eu não sou hippie Tenho meu estilo de rimar Só que a batalha é a capela e eu vim pra improvisar É que você não trouxe os argumentos cabíveis Acho que pra você ganhar de mim vai ser uma missão meio impossível Eles começaram a gritar ali Cê viu? Cê é ridículo É que eles cataram e falaram Aê mais uma vez A Jota Pancano Maxito Tchê é ridículo 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 Eita que eles aconocem Bágrina Pancano Maxito Cê tá nem tem namorada Uou Quem começa Quem começa Quem começa Ele tomou seis pontos no joelho Meio explicou sem fazer um frito É que do rap você não é bom consultor Você devia tomar seis pontos na carteira de MC Mas aí o senhor Detran Estaria lá multando os caras Quem sabe os carros, os parques, os aliados Só que eu não sou o Detran Não vou te impedir Até porque eu saiba que eu não sou o cara do estado Você é a cara do estado Mas é mais um ensalafrário Você não precisa usar uma gravata Pra me chamar de capacho Aí sabe como você é idiota Tentou criar situação Só que infelizmente a mina não namora Então é isso mesmo Porque eu vou ter o respeito Porque se ela namorasse Eu ia pedir desculpa Mas aí Fiz em você dentro de uma viatura Felizmente ela não namora Você viu Quem sabe você consiga até ganhar essa luta Só que o importante não é se ela namora ou não É sim se você não saber Você sempre manter a conduta Só isso mesmo Aí eu matei a minha conduta onde eu chego Você tá ligado que o rap eu me aconchego Mas aí é isso daí que é uma ironia O problema não é meu É naturalmente eu achar uma mina bonita O problema não é seu É naturalmente É desse jeito Só que você tem que saber a diferença entre ser natural e faltar com respeito Talvez você não saiba onde é que se desplicar Às vezes no olhar que você olha pra mina Você olha de uma forma bugada E aí E eu sigo na minha rima Eu não faltei com desrespeito Eu tô apenas apreciando a paisagem bonita Você sabe por quê? Mano Desrespeito é você xingar Porque eu vou ser mais romântico Mina comigo você quer namorar? Responde! 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 Manda pra ti lá em frente O Max Vitor ajoelhou Falou mina Você quer namorar comigo Mas você não sabe que sou o melhor Você faz a dois Se você quer se xingar nela Não fala pra todo mundo ter ouvido Aê! Vai arrumado Meu braço tá vendo Bota ele Bota ele Bota ele Bota Eu te aniquilo Eu não vou falar a dois Vou falar na frente de todo mundo Porque eu tenho amor E é meio mais bonito Você sabe por quê? Porque se fosse como a aliança Eu ia chegar na sua frente Ia colocar no dedo dela Ia falar Mina Interlaça suas trancas Eu não vou falar o seguinte O próximo round e o Maxi terminou É verdade É verdade É verdade Maxi te dá tipo Eu vou falar o seguinte Eu vou falar o seguinte Tá com o seguinte Eu vou falar o seguinte É, barulho que aí curtiu acima do AJ Barulho pro casal Casal do ano Barulho pro AJ Barulho pro Maxito Já fica, mas fica, já fica Faz o coração Ganhou uma namorada Oxe, ninguém disse que ganhou ainda É a final Grava outro, já parece